Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner, claro. Gostas de vídeo desenvolvendo tecnologia? Deixe seu like e se inscreva nesse canal, ajuda demais. Vou mostrar aqui para vocês um novo vírus, uma nova técnica para infectar as pessoas que está acontecendo, tanto em celular como computador. Isso acontece dentro do YouTube, que inclusive eu estou compartilhando aqui com vocês, que é basicamente procurar um programa para baixar ou um aplicativo para baixar, ele craqueado, ele como ativar, e só ter vídeo fake. Por que isso acontece? Porque basicamente o YouTube proibiu esse tipo de divulgação de vídeo, né? Não pode mais divulgar software pirata, software não legítimo, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Só que temos um pequenininho probleminha. Os vídeos que estão sendo pavos agora na plataforma, que estão conseguindo burlar essa situação, são fakes. Então, por exemplo, tem vídeo de dois minutos aqui, do cara ensinando a fazer o negócio. Você vai clicar aqui em outros vídeos. Esse aqui eu estou colocando um exemplo do Adobe, tá? Mas existe, esse aqui, por exemplo, how to install Adobe Illustrator 23 is install. Aí você vai ver que tem bastante utilizações. Na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar que não condiz com o que você está baixando. Porque é basicamente um vírus que está infectando vocês, tá? Tem um monte. Obviamente, isso aqui é um exemplo. Então, se eu colocar aqui, sei lá, tutorial que é Vegas. Óbvio que eu não estou ensinando, tá? YouTube, eu não estou ensinando. Estou falando que está acontecendo coisa errada. Tem um monte de vídeos aqui, um mais fake que o outro. Que você vai ver na descrição, só tem pessoas que nunca postaram. 1 minuto e 22 aqui, ó. Free download tutorial. Aí você vai ver aqui o vídeo em si do cara. O cara não explica nada. Como é que eu sei disso? No canal do Detetive Youtuber, que inclusive é meu amigo. A gente já fez vídeo lá junto sobre o Kaui. Ele mostrou aqui para nós. Aqui, ó. Não baixe nada do YouTube há 3 dias atrás. Inclusive, eu assisti esse vídeo. É muito bom. Lá mostra mais detalhes. O que eu gostaria de explicar para vocês rapidinho aqui é para não fazerem, de jeito nenhum, nenhum tipo de download no YouTube. Pelo menos nas próximas semanas. O YouTube está tentando retirar do ar toda a menção a esse vírus que infecta os computadores. Isso é trabalho de formiguinha, então vai demorar. Não baixe nada. Tente baixar o software legítimo. Se você não conseguir, procure uma alternativa open source, uma alternativa gratuita. Não use crack. Não use nenhum desse tipo de infecção que pode causar problemas no seu computador ou celular. Aviso o dado. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. E é nóis.